Bom dia. que é chinês, nunca viu a letra não, chinesa, deixa o quem nunca viu, é o papa, João Paulo, tá ela pisando, caralho, a China é muito maneiro, mas tem velho que é muito chato, mas e-mail, se lembra, aqui está ela, mas tem velho que não se enganse, aqui está a capa, A CIDADE NO BRASIL Oi gente, está o vento gelado, está horrível, horrível Gente, estamos nas montanhas amarelas da China Simplesmente a frase para descrever Isso daqui, isso que a gente está fazendo É escalar A gente está fazendo uma escalada Para ter um certo conforto Por quê? Porque tem teletécis E são riscadas Cabejadas, mas muito sem elas Para a gente subir até o topo delas A gente não tem visão de como é uma aventura E o vento é muito forte O vento aqui É impressionante Vocês podem ver As teletécis nas montanhas São nas pedras Aventura pura Aventura pura Aventura pura Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.